Olá meus amores Tudo bem com vocês? Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo super legal e super importante também Que é 5 dicas para você tomar água Isso mesmo gente, parece um vídeo meio bobinho né Mas sim gente, é muito importante porque nosso corpo precisa se hidratar E eu sei que tem aquelas pessoas que não gostam de tomar água Ou não conseguem beber água, não se lembram Então hoje eu vim dar 5 dicas para você lembrar de tomar água e tomar água No calor é até um pouco mais fácil Porque no calor você fica com calor e assim E fica com vontade de tomar água Então você vai lá e toma água Mas no frio, até quem toma água bastante mesmo Não dá vontade de tomar água né Porque a gente fica tudo encolhido Então não dá vontade de tomar água Por isso que eu vim trazer essas 5 dicas para vocês Então se você já gostou desse tipo de vídeo E vai deixando o seu like gente, muito like para mim trazer mais dicas aqui para o canal Se inscrever no canal, se inscrever no canal para a gente chegar a hashtag Com os amigos, para a gente chegar logo aos 30 mil Gente, chegam logo aos 30 mil 30 mil está perto, a gente precisa chegar Bom, então gostei de relação e vamos para o vídeo Bom gente, eu estou aqui com a minha colinha Vocês sabem que esse caderninho aqui É o caderninho que eu uso Para anotar as coisas, as ideias de vídeo Então se eu olhar para baixo Vocês já sabem, não liguem E outra coisa, não liguem também para o barulho de fundo Ou para essas folhas que estão aqui Porque essas folhas que estão aqui Como agora a gente está em 40 Mais uma dica para vocês Eu estou dando uma revisada nas matérias Que eu estava aprendendo na escola Antes da quarentena Antes da gente ficar de quarentena E aí eu estou fazendo vários resumos E colando aqui na parede Porque aí quando eu deitar Ou quando eu estiver fazendo alguma coisa Olhar para lá Eu já dou uma lida, gente Eu não sei vocês Mas qualquer coisa que eu olho assim Eu tenho que ler Quando a pessoa está aprendendo Eu estou mudando de assunto Mas quando a pessoa está aprendendo a ler Ela sempre é assim, né? Passa alguma coisa na rua Ela quer ler Então isso é muito importante, tá bom? Também, tá bom? Então dou uma dica para vocês E também para os barulhos de fundo Essas coisas que eu como Eu falei para vocês Está tendo obra aqui do ladinho, né? Então, vamos lá Tá bom? Então vamos lá para a primeira diquinha Deixa eu achar aqui Tá? Achei, gente Olha, gente Eu faço com tudo Uma carinha Vou mostrar para vocês, ó Eu vou mostrar bem rápido Vendo como é que está bem bonitinho? Não sei se deu para vocês Mas enfim A primeira dica Que eu vou estar dando aqui Para vocês, gente É baixar algum aplicativo Eu não vou falar o nome De algum aplicativo Porque eu não estou sendo Patricionada, tá bom? E também Eu vou mostrar aqui para vocês Isso é uma dica muito importante Que eles fizeram Porque, tipo, gente Eu não sei se vocês já viram Mas quando você vai ver vídeo Ou outra coisa, né? No YouTube mesmo Aparecia Agora não está aparecendo mais Não sei Eu não estou vendo mais Ah, deixa lá no meu Instagram Se você está vendo Tá? No meu Instagram Aí ele tem esse aplicativo E quando a gente ia entrar no YouTube Ou em alguma outra coisa, né? Eu vinha mais no YouTube Aparecia uma moça Ou uma Ou um homem, né? Do lado E aí do lado deles Tinha os horários Né? Então eu tinha, por exemplo Seis, oito e dez Da manhã Um exemplo Quando desce seis horas No seu horário E do seu celular Ele ia te lembrar De você tomar água Você tomar Quando desce oito horas Ele ia te lembrar De você tomar água E assim por diante Então os aplicativos São muito bons Então abaixa qualquer um Vai tentando abaixar O que você mais gostar Põe os horários aí E aí assim, ó Vai estar passando Um exemplinho aí do lado Quando você É, quando o celular Seu despertar É como se fosse um alarme Você já vai lembrar E vai tomar Tá bom, gente? Então isso é muito importante Tá bom? Segunda dica, gente É um copo bonito Como assim Gente, copo bonito Sabe aqueles copos? Vai estar passando também Do lado Aqueles copos que vem Com Que vem com canudo E aí vem todo personalizado Gente, isso é uma dica ótima Porque você põe no água ali Você vai Toda hora querendo tomar Vai ficar todo gel Sabe? Então Você põe no água naquele A gente vai ficar toda hora Querendo tomar Toda hora querendo fazer assim E isso você vai tomando Do água, gente Isso é uma dica muito ótima Tá bom? Então faz aí, tá bom? Na sua casa Se você não tiver um copo Você pode personalizar também, tá? Pega qualquer copo aí Põe alguma coisinha Gente, pode começar Muito Bom Terceira dica Gente, essa terceira dica Não é nem Pra você fazer Gente, essa terceira dica É pra você se lembrar Que é pro seu bem Tá bom? Por que que é Pro meu bem? Gente Como eu falei no começo do vídeo A gente tem que se hidratar Tá bom? Gente, tô fazendo assim Eu tô balançando A gente tem que se hidratar Tá bom? Então sempre que você lembrar Ah, eu vou tomar Ah, eu vou tomar Ah, eu vou tomar Ah Lembra que é pro seu bem Tá bom? E aí você vai lá tomar Tá bom? Uma dica muito, muito, muito importante A mais importante que tem aqui Quarta e penúltima dica Gente, é faça água gostosa, né? Eu chamo de água gostosa por quê? Porque é uma água, gente Que ela é muito boa Que eu aprendi na época da escola O que você faz? Você pega qualquer fruta Aí da sua casa, né? Aquelas frutas que tem Por exemplo, mais caldo, né? Por exemplo, laranja Que é uma fruta assim muito fácil Melancia, essas coisas Aí você pica Pica assim, né? Rodelo, né? Vamos supor de laranja Você fica no rodelinho assim E aí você Põe ela na água Põe na água filtrada Aí que você tiver aí na sua casa Põe ela na água E aí você põe na geladeira Se você quiser tomar gelada E deixa lá por um minuto Gente, isso é muito bom Porque vai sair um caldinho Da laranja Ou da fruta aí Que você tiver E, gente Você vai tomar Vai ficar com aquele gostinho Gente, é muito bom Tem até fotos, tá? Vou estar passando aqui do lado Pra vocês Gente, tem até fotos disso, tá? Vai estar passando aqui do lado Pra vocês De várias frutas, tá? Então é muito Dá muita vontade de tomar Então eu aconselho que vocês Fazerem isso, tá bom? Bom, gente Antes da gente ir pra próxima dica Eu tô passando aqui Pra avisar vocês Que eu espremei o limão, né? Como vocês viram aí, né? Espremei o limão Mas, gente Não é assim que é pra fazer Eu só fiz desse jeito Só pra demonstrar Porque Na verdade você pica Laranja Porque eu não tinha Outra fruta aqui É pra ver Hoje mesmo acabou Porque sempre tem fruta aqui Então aí você pica E põe na água E aí deixa lá Uns minutinhos na geladeira Tá bom? E aí você Depois toma Isso é uma dica muito boa Como eu falei pra vocês Tá? E eu só fiz assim Por causa que Não tinha fruta, né? Como eu falei pra vocês Acabou hoje Aqui em casa Que eu tive A última laranja No almoço E Aí é isso, tá? Mas E também Tomem cuidado Quando for cortar, tá? A peça ajuda Eu tô com um adulto Aí o irmão aí já apareceu Cortado Porque Quem cortou Na verdade Quem cortou Fui eu Né? E eu tive muito cuidado Supervisão do adulto Tá bom? Então é isso Última dica Né? Que é Misture a água Ou põe um cubo de gelo Tá, gente? O que é mistura e água? Gente Se você tem água gelada Você quer tomar Não Não toma água gelada Não Tá bom? Por favor Faz mal pra garganta Tá bom? Não toma água gelada Tá bom? Mistura Tá? Mistura Põe um pouco Da água gelada Um pouco Da água Sem gelada É Da água normal Assim Da temperatão normal Gente Isso vai ajudar muito Vocês não tem noção A água fica mais gostosa ainda Do que a água gelada Então mistura Ai, cara Eu não tenho água gelada Em casa Gente Põe um cubo de gelo Né? Dois Ou dependendo da água Por favor, gente Faça isso Tá bom? Porque assim Dessa maneira Vai hidratar muito E também Uma dica Pra você Querer tomar mais Aqui, né? Se você tiver Um corante alimentício Sabe? Corante alimentício Gente Muita gente fala Tem corante normal Pra você colorir as coisas Tipo slime Alguma coisa E tem corante alimentício Que é pra você Pôr nas comidas Tá até que falar Alimentício É alimento Bom Então você Pode comprar também Um E vai pôr Na água Por exemplo Você tem aquelas Forminhas de gelo Põe água E põe uma gotinha De corante Mistura Gente E põe pra gelar Gente Fica colorido Aí você põe Na água Gente Fica muito bonitinho Tá? Eu não tenho aqui em casa Se não eu mostro Pra vocês Mas se você tiver Na sua casa Essa é uma dica Muito boa Tá bom? Bom gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixem bastante like Pra mim trazer Mais dicas Como essa Né gente? Porque vocês sabem Que a gente tem que beber água Que é pra nossa Pro nosso bem Tá bom? Vai estar passando Alguns exemplinhos Aqui do lado Pra vocês Tá? Que eu acho Que é Muito 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 Bom Né? E não esqueçam De compartilhar Com os amigos Pra gente chegar Logo nos 30k Da Kelly Estamos chegando E eu confio Em Vocês Tá bom? Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscreve no canal Tchau Tchau meus amores Um beijão Para todos vocês Fui Tchau 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 Tchau, tchau.